Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, tá? Tô aqui com esse estabilizador, estabilizador é da TS Xara, né? Estabilizador da TS Xara e esse estabilizador não liga, né? Deixa eu só testar aqui, ó, não acende o LED, tá ligado ali o cabo, tá? Não dá sinal nenhum, pessoal, tá? Praticamente morto esse estabilizador. Quando ele tá sem sinal de vida, já é uma boa notícia, né? O que a gente precisa fazer é trocar o fusível dele, né? Provavelmente 99% ou 70% trocar o fusível dele, tá? Já coloquei aqui, ó, no cabo de extensão aqui, não tá dando sinal nenhum. Por motivo de segurança, pessoal, já que esse estabilizador não tá funcionando, pode ver que nenhum LED não tá aceso, ó, ó, não tem nada aceso, ele tá ligado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui, vocês vão usar uma chave dessa daqui, ó, e a gente vai remover essa chapinha aqui, ó, tá vendo? A gente vai colocar ele aqui, vai levantar pra cima, tá? A gente vai ver se a gente consegue aqui. Vamos remover essa chapinha pra cima. Vamos remover ele. Pronto. Removemos. E olha só, pessoal. Olha só o fusível. Praticamente, o fusível queimado, tá vendo? Ó. Vou ver. Queimou o fusível. A gente vai usar aqui. Aqui, por exemplo, tá indicando mais um fusível. Então a gente coloca mais um fusível, tá? Um ali já liga, mas é bom já colocar dois nele. Provavelmente deixar um aqui. E a gente vai só colocar aqui, entendeu? Vamos ligar. E olha aí, pessoal. Funcionando, tá vendo? Ó. Tá funcionando. Normal. Para a nossa segurança. Nós vamos utilizar aqui 750 volts. Que é a segurança que eu uso pra mim não queimar o fusível e também não danificar o aparelho. Vamos testar aqui pra ver. E olha aí, pessoal. 109 volts. Tá? 109 volts. 109 volts. E 109 volts. Então, quer dizer, praticamente, esse estabilizador está funcionando. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal. Compartilhe, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.